O que é a morte? Mal algum, nem ilusão alguma, deu origem a um homem mortal. Nenhum conceito humano jamais existiu. O pecado não criou um pecador, nem tampouco o pecado foi autocriado. Matéria autocriada, mal autodestrutivo ou falsidade autoconstituída, nunca existiram nem pareceram existir. Tampouco o erro ou o mal irão ser autodestruídos. Todas essas teorias e crenças têm por base única a doutrina religiosa falsa de pecado e de separatividade. Como o Deus infinito permanece sendo um universo, uma mente, uma egoidade infinita de natureza única, e não existe qualquer criação material, qualquer ser mortal, qualquer mente humana ou corpo físico. Não receie examinar cuidadosamente aquilo que você lê ou qual ensinamento vem aceitando. Arta, este princípio, ele o identifica com a perfeição, pureza, integralidade, harmonia, paz, serenidade e felicidade, exatamente aqui e agora. Ou o seu ensinamento o associa a problemas, esforços, lutas, sofrimentos e limitações por identificá-lo com a humanidade, com o mortal, com o corpo humano, vivendo numa chamada existência humana. Não tema questionar os livros que lê, inclusive a Bíblia. Por que não? Faça com que um livro permaneça ou caia em função da veracidade ou falsidade de suas declarações. Toda declaração baseada no fato de que Deus, o Espírito, é nossa vida, mente, ser, princípio, poder, consciência, universo, manifestação, incondicionado, perfeito, imutável e eterno, é verdade. Toda declaração que nos identifica com outro eu, mente, mundo e corpo, de natureza mortal, material ou humana, é falsidade. É impossível que haja um perfeito um infinito e, a seu lado, um segundo eu, recaminoso e finito, também presente. Os ensinamentos que tendem a prolongar a nossa identificação com problemas, escassez, esforço, doença e incompreensão, por disporem diante de nós a crença de que agora já não vivemos no mundo espiritual, que agora nosso corpo não é espiritual, que a nossa mente já não está plena de um constante fluir de luz e iluminação, tais ensinamentos devem ser abandonados e esquecidos. Há uma suprema verdade e realidade que é o eu, ser, consciência do mundo global. É o Espírito. O Espírito é o real e verdadeiro existindo sozinho. O Espírito, a egoidade, o eu sou, permanece absoluto com o nosso único eu, ser, corpo e mundo, presente exatamente aqui e agora. Nesta verdade absoluta e perfeito conhecimento de que o Espírito é tudo, sem princípio, mudança ou fim, inexiste espaço para contradição, equívoco de discernimento, oposição ou suposição secundária. O tempo todo, Deus é tudo, permanecendo um e absoluto. Deixando de lado a crença em dualidade, personalidade, mortalidade, bem como a crença de que nosso corpo é humano e material, descobrimos não sermos um outro ou alguém diferente deste um que é real, perfeito e presente. É impossível haver um eu, mente, forma ou mundo, que fosse apartado deste que é o eu presente e eterno. Se alguém deseja se libertar da doença, dor, carência, trigulação, que ponha de lado como inútil e sem valor todo ensinamento que prega separatividade, evolução, mudança ou reintegração. Emergir da matéria ao Espírito é impossível. A matéria jamais existiu. Ninguém pode construir pontes que nos liguem a Deus. Tal distância não existe. Ninguém pode caminhar em direção a Deus. Deus está dentro de nosso próprio coração. Jamais haverá um tempo futuro ou outro lugar qualquer. Deus é infinito, sempre presente, sem tempo e sem espaço. Faça indagações ao seu eu. Eis alguns exemplos. Há somente uma mente? Existe uma mente humana ou mortal ao lado da mente divina? Deus é o poder único? Ou há também outro poder chamado mal, ilusão ou mente mortal? Encare estas questões com honestidade, respondendo-as com sim ou não. Enquanto você não abrir mão de sua crença em duas mentes, dois corpos, dois mundos, não irá experimentar a alegria e glória da auto-luz e auto-percepção, já que ninguém, além do um infinito, mente divina, tem conhecimento de si mesmo. Não existe coisa alguma, senão o infinito e indivisível um. A vida única é a nossa vida. A mente única é a nossa mente. A existência única é a nossa existência. É impossível que haja algo ou alguém existindo, a não ser que exista como o um que existe sozinho. Tudo que é deste um total ou que nele está é o próprio um total. Ninguém, nem coisa alguma, possui mente ou existência de si mesmo. Deus não apenas é a nossa vida, mente e ser, mas a nossa totalidade é Deus, o ego supremo, o eu sou. De nenhuma outra forma, verdadeiramente poderia ser afirmado que Deus é tudo. Conheça seu próprio eu e você será auto-iluminado. Veja seu eu e verá Deus. Renuncie à crença em outro eu, outra mente, outro corpo, imundo, ao lado do um presente, imaculado e mutável. Assim, a iluminação será imediata e direta. Você será então livre em espírito, mente e corpo. é só que eu sou. É só que eu estou fazendo. Obrigado.